Eu saúdo a todos nessa manhã com a paz do Senhor, glória a Deus. Um verdadeiro adorador, a minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho do Eterno. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça, quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Eu sei que Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho do Eterno. Tudo é Teu, tudo é Teu, tudo é Teu, Senhor. Eu quero me alegrar, ainda que a figueira não floresça. Eu vou te adorar, mesmo se o dinheiro me faltar. De uma coisa eu sei que a vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Eu sei que Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Obrigada, Jesus. Glória a Deus.